Oi gente, como vocês podem ver, o meu cabelo não está tão legal hoje. Eu sempre tive problemas com caspa, já usei várias coisas. Ultimamente eu estava usando, estou usando ainda, né, um óleo que minha mãe faz, um óleo vegetal. E ele reduziu bastante as minhas caspas. Mas aí eu pensei em alguma coisa que eu poderia fazer para que a caspa diminuísse. Além de estar usando esse óleo que é muito bom. Então, eu pensei em outras coisas, outros produtos caseiros que eu poderia usar para reduzir as minhas caspas. E eu fui lá, fiz algumas pesquisinhas rápidas. E eu também, nesse meio tempo, pensei no maracujá. Eu nunca vi ninguém usando o maracujá no cabelo, fazendo alguma receita caseira com o maracujá. E aí eu olhei alguns benefícios que ele tem. E aí eu resolvi fazer um teste. Eu vou fazer uma esfoliação com o maracujá. A esfoliação é super simples de fazer. Você só precisa de a polpa de um maracujá. E acabou. Então, continuem assistindo o vídeo para vocês verem como foi que eu fiz essa esfoliação. Já estou aqui com a esfoliação pronta. Eu não coei porque o que vai fazer a esfoliação é a semente do maracujá que está triturada aqui. E, como vocês viram, eu usei dois porque eu achei que a polpa estava muito pouquinha. Mas se você tiver um maracujá grande, com bastante polpa, você usa só um. Tá bom? Sem contar que também depende do tamanho do seu cabelo. O meu cabelo está sujo. Eu não lavei porque a esfoliação é que fará a limpeza do meu couro cabeludo. Aí vamos fazer a esfoliação. Eu vou colocar aos pouquinhos. Nossa, está com muita cabelo. E aí Amém. Resultado da esfoliação, olha, pra quem está com caspa, pra quem está com cabelo muito oleoso, com a raiz oleosa, eu recomendo. Ficou muito bom, eu não sei se vai dar pra ver, mas o meu cabelo tá bem mais brilhoso, o maracujá, sei lá, eu não sei, mas ficou muito brilhoso, eu gostei bastante. E foi bem rápido, porque assim, a massagem, a esfoliação é mais ou menos só por uns 3 minutinhos, e o resultado foi muito bom. Agora sim, olha só gente, coisas que nós devemos deixar bem claras. Se você já tem o cabelo seco, se você não tem muita oleosidade, se você não tem problema com oleosidade nem com caspa, não é aconselhável que você faça a esfoliação, tá bom? Porque ao invés de deixar o seu cabelo mais bonito, pode acabar prejudicando, porque a esfoliação é principalmente recomendada pra quem tem muita caspa, né, porque ela tira células mortas, que às vezes impedem o crescimento. Geralmente quem tem problema com crescimento tem a raiz oleosa e tudo mais, tem muita caspa. Então assim, a sujeira, os fungos, acabam impedindo que o seu cabelo cresça. Então a esfoliação ajuda nisso. Só que se o seu cabelo não é muito oleoso, tipo, se você tem o cabelo crespo e o cabelo não é oleoso, você tem o cabelo crespo, não tem caspa, tipo, tudo ok. E você vai fazer uma esfoliação, ao invés de melhorar o aspecto do seu cabelo, pode acabar piorando. Tá bom? E outra coisa, tudo bem que o canal fala mais sobre as meninas que querem deixar de usar química, mas se você usa química no seu cabelo, se você não está em transição, mas segue o cronograma direitinho e tal, e gosta de algumas dicas do tipo, se você tá vendo esse vídeo e você pinta seu cabelo, ou se você dá relaxamento progressivo, qualquer coisa do tipo, não faça a esfoliação antes de fazer algum tratamento químico, tá? Porque se você colocar química no seu cabelo depois da esfoliação, vai arder muito, muito mesmo, tá? Eu estive conversando com algumas outras meninas que fizeram isso e elas falaram que arde muito, porque o cabelo, a raiz do cabelo fica praticamente totalmente limpa, totalmente exposta, então não é aconselhável. Não faça nenhum tipo de química no seu cabelo logo depois de ter feito uma esfoliação, tá bom? Bom, eu gostei muito da esfoliação, pretendo fazer outras vezes, também vou testar a esfoliação com limão e açúcar, porque algumas meninas também comentaram comigo que é muito bom. Então assim que eu for fazer, eu falo pra vocês, e a minha camisa está amassada porque eu estava deitada brincando com os meus gatinhos, tá bom? Pra não falarem, ai, ela tá gravando o vídeo com a camisa amassada. Tá, tá bom? Foi porque eu estava deitada na cama, estava brincando com os gatos, e aí depois eu levantei e a camisa estava assim, eu não quis tirar pra passar, tipo, sei lá. Na verdade eu não gosto muito de passar roupa, mas isso não vem ao caso. Então, um beijinho e até o próximo vídeo.